Você tá ouvindo o Bulldogcast, o podcast do Bulldog Nerd, e aqui é o LoloBulldog. E aqui é a Gabi Bulldog. Galera, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um dos maiores lançamentos do ano até agora, que é o Final Fantasy XVI. E a ideia é a gente bater papo sobre o que a gente tá achando do game até agora, comentar as nossas impressões e dizer o que a gente espera dessa história. Então, bora que te bora! E essa semana aqui foi agitada no Bulldog Nerd. Olha só, a gente lançou shorts comentando por que a gente quer jogar o Final Fantasy XVI. A gente lançou a crítica à Pocket do primeiro e do segundo episódio da sexta temporada da série Black Mirror. E a gente também fez várias lives nessa semana, cobrindo o lançamento do Crash Team Rumble. E a gente começou a nossa série de Final Fantasy XVI. E nos próximos dias a gente vai ter lives bem longas de Final Fantasy XVI. Além de shorts e vídeos sobre filmes, games, séries. E inclusive recomendo a galera que tá ouvindo aqui o podcast, confira o nosso canal do YouTube Bulldog Nerd, porque lá tem vários vídeos maneiros, lives, e a gente sempre tem um cronograma de conteúdos da Semana Nava Comunidade. Bom, então bora falar sobre o tema do Bulldog Cast de hoje, que é um tema que a gente é apaixonado. Vou dizer pra vocês, Final Fantasy é uma das franquias que a gente mais ama, né? E por que a gente tanto gosta, né? A gente é apaixonado por RPG, você sabe, né? No canal a gente curte demais RPG e Final Fantasy sempre nos traz aventuras fantásticas, né? É uma franquia que é marcada ali sempre por histórias épicas. A gente nos games sempre tem personagens fortes, aqueles personagens que a gente ama, sabe? A gente já conhece o estilo do personagem, já meio que conhece as aventuras deles, e sempre tem uma gameplay interessante nos games, né? Sempre, sempre são experiências marcantes. Eu vou dizer pra vocês, eu sou suspeito a falar, Final Fantasy é sempre uma franquia que a gente gosta demais, mas só a gente tinha uma expectativa, né? Será que esse Final Fantasy 16 seria bom mesmo? E aí, o que a gente já sabia desse Final Fantasy, né? Bom, que seria um Final Fantasy bem mais adulto, com uma pegada ali, com, né, assuntos muito mais adultos, que ele teria também uma gameplay bem mais action, e que não precisaria jogar os anteriores, até porque todos os Final Fantasy numerados, eles são independentes, então tu não precisa ter jogado o 15 pra jogar o 16 e por aí vai. Agora, preciso dizer pra vocês que Final Fantasy é uma franquia muito única. Se tu olhar em qualquer lugar, qualquer personagem da franquia, ou alguma cena, tu logo já identifica que é Final Fantasy. Por mais que tenham milhares de outras tentativas de cópias, a gente consegue enxergar de longe, que aquela cena, aquele personagem é Final Fantasy. Porque realmente é muito único, é muito bem feito, e sinceramente, tem alguns jogos dentro da franquia que eu sou completamente apaixonada. E aí, a gente sempre teve bastante expectativas sobre esse 16, justamente sobre isso que a Gabi falou, de ele ser um Final Fantasy mais adulto, né, porque teve até uma polêmica antes ali, uma discussão, porque a gente sabia que o foco dos desenvolvedores seria fazer um Final Fantasy mais realista, né. Então, eles tiveram algumas discussões sobre, por exemplo, será que deveria ter ou não aqueles Moogles, né, que são aqueles bichinhos de pelúcia branquinhos, né, porque eles queriam fazer um Final Fantasy mais realista, então não seria tanto a pegada do jogo, mas, peraí, Final Fantasy é até o nome, né, Final Fantasy é de fantasia, né, pô. E aí, se tu for parar pra pensar, por exemplo, queriam tirar os Moogles, mas, por exemplo, os Icons e todos os outros elementos também são de fantasia, então eles tinham que fazer uma mescla entre o realismo que eles estavam buscando, mas, ao mesmo tempo, elementos clássicos da franquia não podia faltar. É, então a gente sempre teve muita dúvida com relação a isso, como é que seria, né. E a história, né, a história dos Final Fantasy sempre são marcantes, né, são sempre histórias maneiras, assim, e eu curto bastante. Eu adoro game de fantasia, histórias de fantasia, e por isso eu acho que eu sempre fui apaixonado pela franquia também, né. E a gente sabe que a história desse novo Final Fantasy XVI teria essa pegada meio estilo Game of Thrones, né, uma estética mais sombria, e aí uma história muito marcada por disputas políticas, que era até algo que a gente tinha bastante nos primeiros Final Fantasy, né, E é um tema que eu gosto bastante dessa disputa política, que a gente vê muito da natureza humana nessas disputas, né. E como tudo é muito épico, muito com essa pegada medieval, no caso do XVI, né, essas disputas, elas tomam esse ar meio Game of Thrones, que eu curto bastante, né. Então, uma expectativa de ter bastante guerras aqui, aquelas batalhas épicas, até meio com uma pegada meio Tolkien. É, e assim, essa pegada Game of Thrones, eu, por exemplo, sou completamente apaixonada essa ideia de traições e vinganças, toda parte de reviravolta, a gente realmente se apaixona pelos personagens e compra a ideia da história. É isso que eu tô muito animada com Final Fantasy XVI. É, a gente vê muito isso de traições e vinganças. No Game of Thrones, a gente sempre tinha aquele momento que tava tudo indo muito bem, ok, depois de uma guerra tava tudo encaminhando, algum processo de paz, e aí aconteceu uma reviravolta ali, alguém traía alguém, a gente não esperava uma traição vinda daquele lado, e acontecia. E aí, de repente, aquela que era uma história de guerra, que tava virando uma história meio de paz, já vira uma história de vingança. Eu adoro essas reviravoltas, e eu sei que a galera tem uma expectativa forte da história desse Final Fantasy XVI ter bem isso também, né? Aqui a gente vai ter um foco muito grande na narrativa, são mais de 11 horas ali de cinematics, que então, assim, promete ter um aprofundamento maior nos personagens, e sinceramente, só com o gostinho que a gente teve na demo, já deu pra ver que a história tá muito profunda. A gente já jogou várias horas aqui em live, já deu pra perceber que, de fato, a ideia é buscar os sentimentos dos personagens, essa vingança, e aí os personagens começam a se comportar de tal maneira, e ao mesmo tempo, junto com o foco da narrativa, a gente viu um foco bem grande nessa parte action do game. É, eu acho que a gente pode falar um pouco da história aqui, né? Qual é que é a história desse novo Final Fantasy XVI? Lembrando que a gente vai tentar ao máximo não dar spoilers aqui, até porque a gente ainda tá jogando o game, né? Mas pra quem vai começar o game agora, a gente não vai tocar em assuntos polêmicos, grandes reviravoltas aqui. Vamos comentar um pouco sobre qual é que é a história desse mundo aqui de Valestia, né? Valestia ali tem reinos, né? Criados em volta de cristais de poder, né? E aí, qual é que é a parada dessa história, né? O poder desses cristais, ele tá começando a decair, né? Então, os reinos todos, eles se baseiam no poder desses cristais. Inclusive, os reinos, eles se formaram em volta de diferentes cristais. Mas com a decadência de poder dos cristais, a gente já tem uma expectativa de guerra se iniciando pela disputa dos cristais restantes, né? Eu amo quando eles têm esse tipo de artefato, ou, assim, desse simbolismo em si, que move toda uma história. Me lembra muito, por exemplo, Tolkien com os anéis, ou, enfim, Game of Thrones, com os vários e vários símbolos que eles tinham. Então, aqui a gente tem muito essa questão da importância desses cristais, né? E da disputa por eles também. É, o legal é que os cristais sempre tiveram algum papel importante e diferente em cada um dos Final Fantasins, né? Aqui, a gente pode fazer meio uma alegoria pelos, tipo, disputa de petróleo ou de recursos naturais. Eu achei muito legal isso que eles colocaram nesse 16, né? Tá, vamos comentar, então, rapidamente aqui sobre os seis reinos que a gente tem aqui em Valestria, né? Já começando pelo Grão Ducado de Rosaria, né? A galera chama de Rosaria, Rosaria. Eu sempre chamo de Rosaria. Em inglês, eu acho que eles chamam de Rosaria, né? E aqui é onde a gente começa a nossa história, né? Porque aqui é o reino do Clive e do Joshua que a gente conhece logo no início da demo. É, a gente já vê que o pai deles governa aquele lugar ali, né? A gente já sabe que tem todo um... Bom, eu não quero dar spoiler, né? Mas, enfim, o pai deles ele governa ali e o emblema ali é a Fênix. É, justamente que a gente tem o dominante da Fênix aqui nesse Grão Ducado, né? E aí, o segundo reino que a gente tem é o Império Sacro de Sanbrek, né? Que é governado pelo Sacro Imperador. Esse Sacro Imperador é um governante que ele é meio que venerado como se fosse a única força divina verdadeira, né? Dá pra ver que é uma teocracia. É um governo teocrático porque tem essa pegada meio divina aqui na história, né? Que eu gosto muito. É, eu acho bem legal isso também, né? Que normalmente o poder começa a corromper. E aqui a gente tem o dominante do Bahamut que é o campeão aqui que defende esse reino. Que é o Brabor, né? Que é o Brabor. A gente vai falar sobre o que são os dominantes aí mas é interessante falar que cada reino normalmente tem um dominante, né? Aí tem o reino de Walawed também que é marcado ali por muitas rebeliões. O rei dominante ali de Odin e ele criou ali um exército muito poderoso e com a ideia mais expansionista, né? É, justamente é um reino que foi marcado muito pela instabilidade política. Vários grupos sempre tentaram reivindicar o poder. E esse rei aqui é o que conseguiu unificar o poder justamente por ter esse exército poderoso que a Gabi falou, né? Ele conseguiu meio que reprimir as rebeliões e tomar o poder. E me dá um medo essa ideia expansionista dele. Será que vai ser um reino que vai gerar treta na história? A gente ainda vai ver, né? E o que eles são capazes de fazer, né? Justamente. Aí a gente tem o quarto reino que é a República de Dalméquia, né? Como é que é? É o que a gente tem o mais próximo de uma democracia aqui em Valestia, né? Essa República de Dalméquia ela é formada por cinco estados que pra governar aqui formaram um parlamento, né? Olha só, achei interessante isso, né? E ainda aqui é onde vive o dominante do Titã que é ali um conselheiro especial ali da República e é top. É, ele por ser muito poderoso, né? Ele ganhou esse status aqui de ser tipo um conselheiro é um cara que meio que consegue dar palpites ali na tomada de decisão e eu acho que esse reino é legal é o mais próximo que a gente tem de uma democracia, né? E tem o reino de ferro também, né? Que é governado aqui já por um culto extremista que venera os cristais e eles consideram que os dominantes abominações, assim então eles acham que eles estão profanando ali que só servem pra guerra mais nada e eles controlam ali o cristal usado por Rosaria que é a origem da disputa ali com Rosaria, né? E olha a treta, né? É o mesmo cristal utilizado por dois reinos a gente já sabe que isso aqui obviamente é um motivo de treta, né? Vai dar guerra aqui e eu não vou dar spoiler alguma coisa a gente já viu aqui nessa história mas aqui já é uma pegada bem Game of Thrones, né? E aí o último reino que a gente tem é o domínio cristalino, né? Qual é que é a parada desse lugar aqui? Ele fica bem no centro de Valestia, né? No coração aqui do continente, né? E o domínio cristalino ele fica no cristal mais alto que tem em Valestia, né? E aí o que rolou aqui? Foram várias disputas por esse cristal aqui de vários reinos diferentes e essas disputas acabaram levando a um armistício, né? Um momento de paz ali assinado entre os reinos que estavam disputando, né? E aí o que aconteceu é que as ilhas em volta desse cristal aqui viraram um território autônomo, né? Então esse território ele é governado por um conselho de várias nações vizinhas aqui a esse cristal, né? Cada reino, então pode usar o cristal foi um combinado entre os reinos só que olha só o reino de ferro foi deixado de fora desse acerto aqui, né? Eles vão ficar blapos! Isso aqui vai dar uma treta na história, cara aí a gente vai ver um pouco mais, né? Tá, vamos falar um pouco então sobre o que são esses dominantes que cada reino tem um dominante a gente falou muito sobre isso aqui o que são exatamente esses dominantes, né? Tá, em Valestia a gente tem os icons que na minha opinião assim, é um grande charme de Final Fantasy pra mim é uma das partes que eu mais amo são essas criaturas gigantescas Summons que são ligados ali aos elementos, né? Então cada icon ele como se fosse como se ele morasse dentro de um indivíduo que se chama dominante e cada icon reside ele mora dentro de uma pessoa dentro de um indivíduo chamado dominante tanto tem lá a pessoa e dentro dela ele tem tipo como se fosse um summon um poder que ela pode chamar que são esses icons, né? É, a Gabi chamou de summon justamente porque essas criaturas a gente nos outros Final Fantasy chamava de summons, né? Tem alguns que eles chamam de idolons e tal em algum outro eu já vi a referência a icon também no Final Fantasy XIV eu já vi eles chamarem alguma vez de icon, né? Mas eu acho muito legal essa parada, né? Porque aqui no Final Fantasy XVI a gente vê que os dominantes eles podem conjurar os poderes dos icons, né? E por conta desse poder grande que os dominantes tem, ou eles são amados dependendo do reino, né? Ou em alguns reinos eles são temidos, né? É, e os dominantes eles não conseguem fugir muito do destino deles, né? Então como eles têm esses summon esses icons junto com eles faz parte do ser dele, né? E eu acho muito massa esses icons tem o Ifrit Fênix os confirmados, né? Eu vou comentar com vocês tem o Titã tem a Shiva o Hamu o Odin a Garuda e o Bahamut a gente já viu vários desses aqui no game e sinceramente são as fights mais épicas mais épicas do jogo É, que são aquelas figuras divinas, né? Cada um meio que é ligado a um elemento ali, né? Tem fogo raio água aí vento eles já esses nomes a gente já viu de Summons em vários Final Fantasy eles normalmente sempre aparecem, né? E aqui a maneira épica como eles são retratados aqui é aquele momento quando aparece um icon é como se um deus estivesse descendo na terra a gente sente a dimensão divina daquela criatura chegando naquele momento na batalha, né? E falando em deuses inclusive no meio das batalhas a gente lembra de vez em quando de algumas batalhas de God of War justamente porque são aquelas figuras gigantescas épicas com aquelas fights então assim não tem até como não pensar nisso a gente lembra um pouco de God of War, né? Eu acho muito legal, né? sempre em Final Fantasy quando aparece um bicho divino desses é aquele momento que a gente para sempre uma hora épica aqui da história, né? E aqui a gente tem uma frequência grande até porque a história é muito contada em volta dessas criaturas, né? Isso eu acho sensacional, né? A gente pode falar um pouco do combate também que eu acho que é um dos diferenciais desse Final Fantasy com relação a qualquer outro Final Fantasy da franquia também, né? Uma parada que a Square fez aqui nesse game é trazer o Ryota Suzuki da Capcom, né? que eu acho que foi uma bola muito dentro que é um cara que ele tinha já uma experiência nesse tipo de combate mais de ação, né? Por exemplo, o Ryota Suzuki ele trabalhou já em franquias como do Dragon's Dogma do Devil May Cry 5 que justamente tem uma parada de combate frenético assim, né? É, e eu vou dizer que eu comentei inclusive na live uma coisa que me chamou muita atenção nesse game até o momento é a quantidade de combates e essa pegada bem action mesmo assim, o Lolo ele terminava um combate e o jogo emendava outro e emendava outro e assim ia seguindo realmente chamou muita atenção até o momento que a gente jogou eu até achei que ia ter mais história e eu achei até que eles estão dosando bastante quase pendendo mais até pro combate eu tô achando uma quantidade de combates bem grande o que eu gosto muito É, tem gente que talvez não vá gostar tanto dessa pegada action do Final Fantasy 16 mas eu acho que é um movimento interessante até pra renovar um pouco a franquia e trazer uma experiência diferente, né? e a gente tem aqui a parada do combate ela muda muito a gameplay, né? porque como ele combate muito action o foco aqui do combate é a gente fazer combos de ataques então a gente tem vários combos dos ataques normais que a gente pode fazer e misturando com esses ataques normais os ataques especiais usando os poderes dos icons, né? porque apesar do Clive não ser um dominante ele pega emprestado alguns poderes dos icons, né? então são os especiais dele aqui, né? ele consegue combinar os ataques normais com os especiais e a partir dessas combinações a gente pode fazer vários tipos de combos diferentes ultra combos ali pode combar um ataque elétrico com um ataque de fogo dependendo da situação dá pra gente fazer builds meio loquear aqui fazer builds diferentes dependendo da combinação de poderes de icons que a gente coloca ali no nosso inventário, né? e aqui a liberdade que a gente tem de combate é um negócio absolutamente incrível, né? porque a gente expande aqui as fronteiras do estilo de combate que a gente tem em Final Fantasy, né? a gente pode fazer combinação ali de poderes de icons diferentes com equipamentos diferentes também olha, eu gostei demais a gente ainda nem jogando nem viu todas as possibilidades que a gente tem no game então eu tô muito curioso pra explorar isso também, né? eu, por exemplo, já não sou tanto de combate de turno e combates mais pausados eu gosto de combate muito action então tá me agradando muito, muito combate do Final Fantasy XVI eu arrisco dizer que é um dos combates que é um dos games da franquia Final Fantasy que eu mais gosto do combate, acredita? eu realmente, assim, ó tô apaixonada pelas boss fights elas tão épicas até o momento, assim tem horas que a gente fica assim meu Deus, meu Deus que tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo e aqueles icons gigantes e brilhosos assim, realmente, assim eu tô completamente apaixonada por esse game a luta entre os icons é, assim, o ápice do jogo, assim meu Deus eu tô completamente, assim, ó obcecada por esse jogo é muito legal, né porque a gente sempre tinha a dimensão das boss fights, né tem algumas boss fights muito boas, né mas como a Gabi falou, né quando são boss fights entre icons um icon de um lado e de outro aqui como se fosse duelo de titãs, assim é muito legal, cara essas partes aqui só a gente vê naquele momento ali pra gente ver como é épico isso e eles conseguiram dar essa dimensão de épico, né eu tô achando sensacional, né aí eu vou falar um pouco dos equipamentos que a gente tem, né os equipamentos aqui como a gente já viu em outros Final Fantasy eu gostei da combinação de mecânicas que a gente tem pra gerenciar os equipamentos a gente usa uma espada um bracelete um cinto e alguns anéis, né inclusive os anéis ali a gente já começa com alguns anéis desde o início do jogo, né e alguns desses anéis eles nos dão vantagens como se fosse uma alteração de um modo de dificuldade o jogo ele não tem modos de dificuldade aqui de começo é uma dificuldade padrão que a gente tem, né mas a dificuldade ela é definida pelos anéis que a gente pode usar no início que eles facilitam algumas mecânicas, né por exemplo é mais fácil fazer alguns combos esse tipo de coisa alguns anéis no início deixam o jogo um pouco mais fácil ou não dependendo se a gente quer ou não usar, né eu sinceramente acho ótimo eu acho que tem que ter essa diferença de dificuldade pra quem tá começando agora na franquia e não conhece tanto ou pra quem costuma jogar no mais fácil enfim pode usar todos os anéis que quiser que vai dar, sei lá parry automático esquiva automática enfim vai te ajudar muito ao mesmo tempo quem é mais purista quem não gosta muito de ter muitos acessórios que facilitem a gameplay é só não equipar então eu acho muito legal o jogo oferecer isso, né e eu acho muito legal a parte ali do ferreiro do vendor que tu pode melhorar teus itens tem toda a parte ali do esconderijo que é o nosso hub ali tu pode ir pro fast travel e me lembrou muito Monster Hunter muito, 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 muito esse é um detalhe que eu até comentei na live teve uma fight uma boss fight que me lembrou que um bicho que parecia do Monster Hunter mas essa parte do hub em si me lembrou muito é muito legal, né porque a gente faz alguma missão lá no jogo uma fase e aí tem um obelisco que é um ponto de fast travel que a gente desbloqueia ao terminar aquela fase e aí a gente pode fazer um fast travel pra esse esconderijo que a Gabi falou, né e lá a gente pode melhorar nossos itens no ferreiro por exemplo ou se a gente não quiser melhorar no ferreiro a gente pode ir tem um NPC lá pra gente comprar algum item melhor, né e aí a gente melhora então o nosso equipamento e aí a gente faz um fast travel pro obelisco pro ponto de viagem rápida da fase seguinte que a gente iria, né então a cada fase a gente volta pro esconderijo melhor o equipamento e assim vai, né eu achei muito legal esse método, né é, a gente pode usar as poções também durante a batalha tem as super poções poções mais simples enfim, como os outros Final Fantasy também tem, né e meu Deus tem o Torgal que é o companion fixo ele ataca ele cura ele é tudo ele é tudo na minha vida o Torgal esse jogo que experimente matar o Torgal pra ver nunca mais jogo ele é tipo um lobo mas a gente chama ele de doguinho, né que ele parece um doguinho ele lembra até o Umbra que é o do Final Fantasy XV, né e meu Deus como a Gabi falou, né se tirar o Torgal da história eu vou ficar louco a gente vai morrer e é legal a gente falar que o game como a gente comentou ele não é um game de mundo aberto total eu acho que ia ser legal se fosse um game de mundo aberto, né mas a gente não tem isso aqui no jogo a gente tem fases instanciadas, né ele é um tanto quanto linear o jogo até agora, né mas o que a gente tem é essa liberdade a gente termina uma fase volta lá pro hub melhor equipamento e assim vai, né mas não é um game total de mundo aberto, né agora o visual dele é fantástico a gente tem o visual aqui de game de Final Fantasy total, né é, a única coisa assim eu tô achando o game lindo muito legal mas uma coisa que a gente comentou em live é que tem alguns momentos à noite que o jogo tá bastante escuro ele até tem ali alguns elementos que iluminam mas tem várias horas que o game realmente tá bastante escuro a gente até tentou mudar ali na saturação e tudo mais e na iluminação enfim mas não ficou legal ele ficou meio esbranquiçado então realmente a gente colocou ali no esquema mais padrão do visual porque senão ficava esbranquiçado mas eu achei um pouco escuro é, eu também achei o game um pouco escuro demais em alguns momentos aqui poderia ter uma iluminação, né eu imagino que talvez saindo uma versão pra PC futuramente desse game a galera vai querer colocar uns mods ali pra mudar um pouco o visual, né e tem bastante isso em Final Fantasy a galera costuma fazer isso, né agora nos combates por exemplo já é diferente a gente já tem muitas luzes muitas cores ali muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo nossa, é uma explosão de partículas e eu acredito olhando pras boss fights que justamente esse seja um dos motivos do porquê que o Final Fantasy XVI só veio pra Play 5 até o momento que realmente pensando agora na estrutura do Play 4 eu acredito que ele ia estourar na hora das fights porque é muita partícula muita cor muita explosão muita coisa acontecendo ali, né é, inclusive eles usaram esse argumento justamente, né pra dizer que eles tentaram inicialmente fazer um Final Fantasy que fosse também pro Play 4 mas disseram que não seria possível tecnicamente só daria pra fazer rodar ele no Playstation 5 pelo menos na família Playstation, né eles me convenceram porque realmente olhando pro momento da fight é muita luz que pisca e partículas e brilhos e toda parte dos ataques dos icons mesmo é tudo muito brilhoso é tudo muito tu vê detalhes assim, né que eu imagino que vai o Play 4 e atorrar na hora tentando rodar e a gente gosta de jogar sempre no modo de desempenho que foca na taxa de quadros eu não notei queda de quadros aqui pelo menos nada relevante aqui no Play 5 jogando o game, né bom, aí sobre esse game, né cara, eu adorei o protagonista, né o Clive, né que é o protagonista ali movido por vingança já é um eu acho um motivo nobre pro cara G aqui no game, né bom, histórias sobre vingança a gente normalmente compra a ideia, né normalmente é bem forte o motivo em si e aí a gente embarca junto os personagens de maneira geral estão muito fortes, né o Joshua o Sid nosso Sid o jogo nos dá uns sustos ali com relação aos personagens e a gente realmente assim, ó fica torcendo muito pra que não aconteça nada de ruim com os nossos personagens queridinhos o Torgal que é o cachorro lobinho ali o Joshua o Sid, meu Deus ai do jogo machucar o Sid é, a gente até comentou em live quando a gente tava jogando com a galera, né sempre tem um Sid e sempre é uma figura meio paterna meio importante sempre é um aliado importante então quando eu vi o Sid eu já falei não, eu confio em você já sei que você é meu amigo e aqui no jogo olha o Sid da voz grossa tá sempre fumando e o Final Fantasy ele tem isso, né sempre tem reviravoltas a gente aprende a não confiar em todos os personagens a gente não confia até nas coisas que a gente viu a gente fica duvidando muito então, criando a teoria será que é isso mesmo? será que não vai acontecer aquilo? é a gente fica muito pensando é, até porque o que a gente viu por exemplo na demo não vou aprofundar aqui pra não dar spoiler pra ninguém mas pra quem jogou a demo viu que não é exatamente assim, mostrado tudo no detalhe de forma linear que a gente tenha certeza do que realmente aconteceu a gente vai vendo uns picotes ali da história e a gente vai chegando a certas conclusões e o jogo aparentemente tá cheio de reviravoltas a gente já vai descobrindo alguns elementos ao longo do que a gente vai jogando e eu tô completamente desesperada pra saber o que que vai rolar nesse jogo a gente sente muito a vibe que a gente sentia assistindo a série Game of Thrones na época é a série da minha vida que tava no hype todo mundo acompanhava nos domingos e a gente sempre tinha isso das reviravoltas e coisas que mudavam totalmente a história e até esse estilo de ter muito sangue e cenas picantes é algo que distou de outros games Final Fantasy a gente nunca teve isso no Final Fantasy tô aprendendo a me acostumar com isso de repente o cara é cortado aí sai sangue pra tudo que é lado aí de repente corta pra uma cena tem gente pelada eu olhei tá pelado ali tá pelado isso é Final Fantasy pô mas eu achei muito legal essa renovação que a gente tá tendo aqui na franquia né e com uma pegada action total é a primeira vez até o jogo tá se vendendo muito assim né é a primeira vez que se tem um Final Fantasy totalmente de ação né a gente nunca teve o Final Fantasy totalmente de ação já tivemos alguns sistemas híbridos no Final Fantasy 7 Remake o próprio Final Fantasy 15 a gente mas a gente dá comandos ali pros nossos companheiros e tal aqui é ação total beira um hack and slash em alguns momentos né bom e um ponto que eu não posso deixar de mencionar que é a trilha sonora épica 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 ah demais eu adoro Final Fantasy sempre é muito marcado pelas trilhas sonoras eu adoro às vezes tô fazendo outra coisa coloco um momento ali uma música épica de algum Final Fantasy pra ouvir porque sempre são músicas marcantes e até agora pelo menos eu tô achando a trilha sonora sensacional né bom vamos pra aquela nossa pergunta que a gente sempre faz pra Gabi pra ver a opinião da Gabi sobre alguma parte do assunto né vamos lá pergunta de hoje né se fosse pra Gabi ser uma dominante eu já sou uma dominante não é uma dominatrix né é uma dominante minha filha olha só se fosse pra ter incorporado o poder de um Icon qual seria o da Gabi é isso que eu quero saber tá assim por exemplo da Fênix eu acho legal que ela tem tipo uma segunda chance vamos dizer né por ser a Fênix que ressurgiu das cinzas mas ao mesmo tempo ela me pareceu um pouquinho mais frágil tipo o Ifrid riu na cara da Fênix Ifrid é meio diabão mas ao mesmo tempo é de fogo e tal e parece bem épico a Gabi gosta de ser bem apelona sempre nessas escolhas né eu iria de Ifrid ah eu sabia porque a Fênix é de fogo o Ifrid é de fogo infernal né é bem a cara da Gabi né bom galera é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais a gente colocou os links todos na descrição aqui do podcast mas em especial eu queria recomendar o nosso Instagram que é arroba bulldog underline nerd e que a gente traz lá conteúdos novos todos os dias a gente queria agradecer demais todo mundo que ficou curtindo aqui o Bulldog Cast com a gente até agora esse bate-papo e vocês podem sugerir assuntos para os próximos episódios queria agradecer demais valeu e até a próxima tchau 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 Obrigado.